A gente já viu como é que era o meu trajeto para a universidade, essa linha salmão aqui até a universidade. Mas eu queria contar o que aconteceu um dia no trajeto. Eu tive que passar pela padaria para deixar a mãe lá, a padaria, e seguir para a universidade. Eu estava aqui, eu estava preparando para umas provas de fim de ano, tinha que passar o dia lá estudando. Uma coisa curiosa que aconteceu. Eu deixei esse trajeto verde, eu vim por esse trajeto verde para deixar a mãe na padaria, depois seguir e aqui continuar para pegar o meu trajeto normal, cor de salmão aqui, para ir lá na padaria, para ir na universidade. Aí deixei a mãe aqui e peguei esse caminho aqui, continuei pelo caminho verde aqui, corta caminho entre as fábricas antigas que tinham lá para pegar o meu caminho, para ir embora para a universidade. Então está aqui, deixei a mãe na padaria e fui pegar esse, esse corta caminho aqui, seguindo pelas ruas aqui do bairro. Esse aqui é um correio, ok, vi tranquilo aqui, normal, trajeto normal, trânsito local, lembrando que na época tinha muito mais trânsito do que hoje, a cidade está em movimento muito reduzido. Seguei aqui e tal, para as fábricas, essas fábricas antigas tinha aqui, na época já tinha pouco usado, mas ainda tinha algum, era usado para alguma coisa. Mas hoje em dia acho que deve estar tudo fechado. Aí aqui, deixa eu ver a dutozinha aqui que eu tinha que passar por debaixo, uma linha de trem, a linha de trem de carga que passava aqui em cima, pouco usado. Mas está um pouco diferente, era bem mais fundo aqui para passar debaixo, passava até caminhão. Eu cheguei aqui e estava alagado aqui no fundo. Hoje você vê que está diferente, eles encheram, não tem mais essa, não é mais profundo aqui. Hoje não passa mais caminhão aqui de jeito nenhum, na hora que cheguei estava cheio d'água, estava chovendo. Mas aí eu falei, rapaz, será que eu consigo passar? Aí vem um caminhão, um caminhão baú grande do outro lado aqui, ele passa. Aí eu pensei, caramba, meu carro é alto, eu tenho pneu grande, botecedor de água, a traseira levantada. Aí eu fui, esse carro aqui é bom demais, dá conta. A hora que eu chego aqui, aí começou a passar água por cima do capu, batendo no parabrisa. E o motor começou a falhar, eu desliguei logo. Falei, caramba, e agora como é que faz isso aqui? Falei, vou ficar aqui um... Aí começou debaixo da... Começou a vazar água para dentro do carro, debaixo das portas. Falei, nossa senhora, o que eu faço agora? Se eu abrir a porta, aí que inunda tudo. Gente, eu fui, eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha passado por isso. Eu abri a janela, saí pela janela, tive que entrar na água. Aí fiquei em pé ali do lado, ali, não tem celular. Esse era o meu carro, ó. É a única foto que eu tenho antiga do carro. Esse aqui é preto e branco. É um Oldsmobile Cutlass. Aí eu consegui essa foto aqui, não é do meu carro em si, mas é parecidíssima com o carro. Mesmo modelo, mesmo ano, teto de vinil. Os pneus eram assim mesmo, eu tinha roda cromada igualzinha essa aqui. E pneu grande, só que a traseira um pouco maior. O pneu de trás era maior. Então, é... Mas a cor era praticamente essa aqui, era um pouquinho diferente. Aí fiquei ali, a chuva, eu nem podia ficar debaixo do viaduto, porque estava completamente inundado. Eu ia ficar na chuva. Aí arrumei o telefone. Mas aí chega a polícia, o carro da polícia. A situação foi parecida com essa aqui, ó. Essa foto não é do meu carro, mas é de uma situação parecida. Aí a polícia chegou lá e tal, aí fui lá, fiquei no carro da polícia. Tu quer que chama um reboque? Eu falei, não. Aí eu liguei pro meu amigo Jimmy, ele foi lá e falei, não, não vai dar pra gente puxar, não. Eu fui pra posto de gasolina, me levou pra posto de gasolina, eu peguei a caminhonete, que eu tinha a caminhonete lá de socorro, bem alta, bem elevada mesmo, pra resolver qualquer problema, pra andar em qualquer situação de neve. E rebocamos o carro, o corda lá pro posto. Ah, deu trabalho, eu tinha que tirar os tapetes, tudo de dentro, pra secar o carro, o motor. Na hora que eu fui zozear o carro, tinha mais água do que óleo. E aí, o que eu fiz foi tirar as velas, joguei bastante óleo dentro das câmaras de combustão, enchi bem no motor pra lubrificar bastante, tirando água. E muito óleo, muito óleo, com jeito fui e recuperei o carro. Sem eu mesmo lá, tinha que trocar a tampa do distribuidor, porque molha tudo. E dentro também do carro, todo molhado. Mas foi um episódio tanto. Mas, no final, se salvou todo. Eu perdi um dia de estudo, né? Eu fiquei por conta disso aqui, o dia. E o carro também gastou alguns dias pra pôr ele de volta pra funcionar. Agora, uma coisa que você vê aqui, era igual um carro meu começou a deslocar. Eu olhei assim pro carro e não tava lá na mesma posição. Flutuou e tava indo embora.